Beleza, a nossa live já começou. E será que a gente espera mais um pouquinho ou bora dar start? O que vocês acham? Mais três minutinhos, né? Vai dar 7 e 10? Beleza. Yas, bota uma música aí pra nós, então. Tá todo mundo visualizando galeria? Tio, a gente espera até que hora, você acha? Três minutos, 7 e 10? Três minutos. Três minutos. Estão tomando o mundo pelas beiradas Voendo tudo, quase não sobra nada Respirei fundo, achando que ainda começava Um grito no escuro, um encontro sem hora marcada Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho Eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero ir mais em isso Pra saber o que foi que aconteceu Hoje de manhã eu acordei sem margem e sem som Estão tomando o mundo pelas beiradas Voendo tudo, quase não sobra nada Respirei fundo, achando que ainda começava Um grito no escuro, um encontro sem hora marcada Ontem eu tive esse sonho Nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero ir mais em isso Pra saber o que foi que aconteceu Hoje de manhã eu acordei sem margem e sem som Um sonho dentro de um sonho Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero ir mais em isso Pra saber o que foi que aconteceu Ontem eu tive esse sonho Nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Ou se o sonho dentro de um sonho Não sei se acordei Boa noite pessoal Vocês estão me ouvindo? Estão Beleza Sim, boa noite A gente está abrindo nesse momento O inverno estelar de 2021 E ele vai seguir aí Numa semana híbrida Até dia 31 Então quem estiver acompanhando Procura aí nas nossas mídias Que vocês vão ver várias atividades Diversificadas em várias áreas artísticas Queria agradecer a presença de todo mundo Que está aqui nessa sala de Zoom E também de todo mundo Que está nos assistindo A ideia dessa noite É construir uma conversa Sobre que museu o espaço Com o Luiz Estrela Quer se tornar Então primeiramente Eu queria contextualizar O porquê dessa conversa Nesse momento atual Vai Tem algum problema? Alguém quer falar alguma coisa? Conecta Conecta Ah, tá Valeu Então A partir do momento Que o coletivo Decide e realiza A ocupação de um casarão Que é um patrimônio histórico tombado Surge aí uma série de responsabilidades Para com esse espaço físico E desde então Nós do coletivo Estrela Estamos constantemente buscando Formas financeiras De arcar com as despesas mínimas E básicas do casarão Como água, luz, internet, contabilidade E foi na busca por alternativas Para continuar realizando A manutenção desse espaço físico Que é o casarão Na rua Manaus 348 Que nós fomos identificando Editais e políticas públicas De apoio financeiro A espaços culturais e museus Aí no ano passado Entre julho e agosto de 2020 A Secretaria Estadual de Cultura Lançou o edital Museu Seguro Que nos interessou muito Porque ele propõe Disponibilizar recursos financeiros Para a instalação De um sistema anti-incêndio E anti-pânico em museus Como essa é uma das demandas urgentes Do espaço como luz estrela A gente resolveu encarar esse edital E uma das condições para concorrer Era que a instituição No caso Estrela Fosse oficialmente reconhecida Como um museu pelo Ibram Que é o Instituto Brasileiro de Museus Para isso nós tivemos que preparar Uma série de documentos Informações no meio da pandemia Enviar via SEDEX para Brasília Para que fosse analisado E então aprovado ou não E aí acontece que o Estrela Foi oficialmente aceito Na lista de museus nacionais E posteriormente também Foi aprovado no edital Para receber a verba Do sistema anti-incêndio E aí para oficializar o Estrela Como um museu no Ibram Dentre várias informações Que a gente precisou levantar Nós tivemos que definir Entre as opções Que o site oferecia Que tipo de museu era o Estrela E aí como a gente entende Que o Estrela está longe De ser um museu tradicional Nós nos deparamos Com uma outra opção Que parece se encaixar muito bem Nesse momento Que é o conceito de museu Território Ecomuseu Lá no sistema Lá do Ibram Essa palavra está junta Museu de território Barra Ecomuseu Aí a gente pesquisou A respeito do conceito Na época E a gente precisa pesquisar Entender muito mais Se é por aí mesmo E o que a gente descobriu É que é uma definição Recente Que surgiu nos anos 70 E dentre as diversas Explicações Eu vou destacar aqui Algumas que a gente Acha interessante Assim só para Ilustrar um pouco Uma representante Da Associação Brasileira De Ecomuseus E museus comunitários Destacou no seminário De maio de 2021 Que abre aspas Ecomuseu é vida São as pessoas No seu habitat Seus modos de fazer De sentir De ter fé De se relacionar De se apropriar De seu território E de seu patrimônio Fecha aspas No site da WIC Favela Eles definem Da seguinte forma Ecomuseu no Brasil É o museu É o museu da favela Da comunidade Do complexo De um bairro periférico Ou de uma expressão Artística cultural Ou política Que também pode ser Chamada de museu comunitário Museu de território E outros nomes Que possuem significados Semelhantes A saber Produção coletiva E participativa A partir do ponto de vista Do próprio grupo Todos esses tipos De museus comunitários Ou ecomuseus Possuem uma diferença Central da proposta De um museu tradicional Que na sua maioria Traz no foco Patrimônio Nos objetos E nas coleções Construídas em grande parte Sem necessidade de vínculo Com o território Onde está o museu Fecha aspas E por último O Icon Que é o Conselho Internacional De Museus Identifica três modelos Conceituais de museus Um é o museu tradicional O outro é o museu virtual E o terceiro Que é o museu de território E que na definição Que a gente encontrou Explica que museu de território É um modelo de museu Que opera processos De musealização In situ Ou seja O objeto musealizado Não é apartado Do seu contexto De ambiência Mas todo o ambiente Barra território Na integralidade São musealizados Esse modelo Subdivide-se Em parques naturais Sítios musealizados Museu a céu aberto E ecomuseus Então Como Tudo no estrela É feito a partir Da experimentação Da construção coletiva Das assembleias E principalmente Da união da comunidade A gente achou por bem Convocar vocês Que se sentem parte Do espaço Para ter essa prosa Que nada mais é Do que o processo De construção De sonhos Que a gente sonha juntos Para essa roda De conversa A gente convidou A Elisa Campos Que é uma artista Pesquisadora Professora Associada Do departamento De desenho E da pós-graduação Da escola de belas artes Da UFMG Tendo como campo De trabalho A especialidade Na arte Crítica Curadoria E estratégias Artísticas e gráficas No museu Na cidade E na paisagem Coordenadora Do grupo De pesquisa LEVE Laboratório De estudos E vivências Da espacialidade E antes de passar A palavra Para a Elisa Eu gostaria De destacar Também A presença Do museólogo Felipe Hoffman Que desde o início Da ocupação Contribuiu Com as atividades No campo Da museologia Em articulação Com o núcleo De memória E restaura Por meio De uma abordagem De natureza Essencialmente Interdisciplinar Objetivou Integrar As ações No campo Da história Da arquitetura Arqueologia Restauro E conservação Na produções De práticas Que articulam Os diferentes Processos Da memória E do patrimônio Do passado E do presente Na prática O Felipe Atuou no coletivo Na busca Por auxiliar Junto aos projetos De pesquisa histórica Construção Do histórico Das associativas Ocupações Da edificação Prospecção arqueológica Primeiro inventário Dos artefatos Encontrados No espaço E na representação Do espaço Em eventos De comunicação Sempre que convidados Sobre a temática De memória Museologia E patrimônio Como por exemplo Encontro em Buenos Aires Encontro estadual De museus Visitas técnicas De estudantes De estudantes De universidades Com a finalidade De elencar elementos Para subsidiar A implantação De um espaço De memória E evidenciar O potencial Museológico Da edificação Então é isso O espaço O que o Luiz Estrela Quer se tornar A partir desse núcleo E assim Que foi a primeira Onde eu estou Em São Paulo Juntamente fazendo a minha Formação Como artista plástica Na FAAP Então Esse encontro Com uma Atividade Museológica Onde eu passei Por todos Os Setores Do museu Na parte de pesquisa Montagem De exposição Curadoria Proposta De Mediação E De comunicação E a questão Das Programações Paralelas Que eu que assumi Durante um bom tempo Então foi Foi uma Experiência Super rica Depois Acrescentada Como experiência Na Bienal De São Paulo Já mais focada Na questão Da mediação Depois Museu de arte Museu da escultura O MUBI Que é um museu Que tem lá Em São Paulo Que tinha um caráter Esquilitíssimo Mas que foi Muito interessante Também Como experiência Porque eu Entrei antes De ele abrir Então eu estava lá Na pesquisa Fazendo pesquisa Sobre escultura Uma área Que me interessa Também bastante A espacialidade Como Já está dito Lá no grupo De pesquisa Que eu trabalho Que a gente Inventou Lá na Belas Artes Que é esse LEV O Laboratório De Estudos E Vivência De Especialidade E depois Vim para cá Me mudei Para Belo Horizonte Fiquei Muito Caçando Um trabalho Em museus Museu de arte Da Pampulha Fechado na época Em reforma E eu Sem emprego Meio desesperada Fui trabalhar Com ilustração Infantil Fiz várias Outras coisas Até ser chamada A trabalhar No Museu de arte Da Pampulha Onde eu fiquei Seis anos E foram também Seis anos De muita batalha De muito aprendizado Porque foram anos Em que aconteceram As exposições internacionais A gente não tinha Nenhuma experiência Nisso Foi um Grande momento Entender também O que era O Museu da Pampulha E o que ele é E depois Disso Fui Para a superintendência De museus A convite Do Chico Magalhães Depois de uma experiência Que a gente teve juntos Fazendo A organização De um dos salões Que foi Dos últimos salões Da Pampulha Aliás Foi o último salão Antes de se tornar Bolsa Pampulha Então toda essa parte De programação Também De projeto político De atuação Do museu Eu estive sempre Muito conectada Com isso E participando Das discussões Inclusive Essa discussão Sobre Transformar O salão de arte Da Pampulha Em Bolsa Pampulha Eu estava junto Nessas discussões Inclusive também Herdei também Toda uma discussão Que houve No Museu Da Pampulha Em relação Ao que seria O papel dele Na cidade E Como configurar Um recorte Para o acervo dele Na verdade Constituir O conceito Do acervo Fazer um marco Conceitual Para a política De acervo Que nunca funcionou Então Foram experiências Muito ricas E que mostram A complexidade Do que é Esse campo E por conta Dessa experiência Acabou que Quando eu fui Convidada A participar Trabalhar Na Guignard Oferecer uma disciplina Na Guignard Na especialização Eu inventei Uma disciplina Que se chamava Museologia Arte Contemporânea Porque para mim Era uma questão Bastante crítica De pensar Como que a arte Contemporânea Perecível Completamente Cheia de Imaterialidades E lidaria Com a questão Do museu Então essa foi A questão Que eu introduzi Lá Na especialização Da Guignard E durante vários Muitos anos Eu dei essa disciplina E foi um espaço Também de muita discussão Que me trouxe Também Mais ainda Contato Com essa área Através também Das experiências De outros De outros Profissionais Então o contato Com o próprio Chico Magalhães Com a experiência Dele lá No Museu Mineiro Com quem eu trabalhei Mas também Tive essa oportunidade De Troca De Sei lá Debater Esses temas Relacionados A curadoria Ao que é Museologia Dentro de um museu Com uma tipologia Super variada Como o Museu Mineiro Aí Enfim Cheguei A chamar também Marconi Drummond Para conversar Com a gente Sobre a curadoria Do MAP Então Esse movimento Todo foi muito Muito rico Para mim E teve Essa Continuidade No meu trabalho Apesar de eu estar Em muitas outras frentes De alguma forma Eu estava sempre Conectada com isso E aí Chega Nessa semana Comentei com Luciana Essa semana Houve uma discussão Sobre o Museu Da Pampulha Eu não sei Se vocês estão A par Mas o Museu Fechado Há dois anos E com muitos Problemas Um museu Que é da prefeitura E que a prefeitura Não Não Reconhece Eu acho Como um equipamento Cultural E como Algo Que pode trazer Benefício Até para a própria Visibilidade Deles Mas eu acho Que isso não é Uma realidade Para a prefeitura Então A gente vê O museu Em plena Decadência Assim Porque eu que vi Um museu Num momento Tão Rico De tanta produção E produção De conhecimento E investimento Em novos artistas E tudo Eu fico Sempre Abalada E daí Estou eu lá Fazendo parte Do grupo Do fórum De museus Que eu não sei Se vocês conhecem Se vocês têm contato Com o fórum De museus De Belo Horizonte Isso é uma Uma questão Que eu gostaria Até de colocar Porque eu acho Que é Uma instituição A qual A gente Tem que Se conectar E começar A acionar As discussões Que atravessam Todos os museus E as discussões Que são particulares De cada um Aí eu vou Só comentar Que é a primeira vez Que eu estou Em contato Com uma Uma tipologia De museu Que é Essa do museu De território E embora Eu estive Numa exposição Do cara Que dizem Foi um dos Criadores Do museu Do eco-museu Que criou Essa terminologia Inclusive Que é Que é um francês Que eu vou Pensar Lembrar o nome Agora Vocês devem ter Aí Mas enfim De qualquer jeito Eu tive que anotar O nome dele Porque eu vi A exposição dele Nem tinha me tocado Disso Mas a exposição Falava exatamente Dessa construção De um pensamento Sobre o eco-museu Que é o Jorge Henri Rivière Tinha uma exposição Sobre a experiência dele Acontecendo lá Num grande museu De lá E esse Esse Museólogo Ele fez um trabalho Que foi esse Do Museu de Artes De Tradições Populares Que eu acho que já Mostra um interesse Numa Numa vertente Diferente Do que é O museu tradicional Então eu fui lá Pesquisar O museu de território Na verdade Ele abarca Muitas qualidades Muitas especificidades De museus Como esses Que a Luciana Trouxe Que é Os parques naturais Os sítios musealizados Os museus A céu aberto E o eco-museu Então Daí eu entendi Melhor Um pouco Essa estrutura Pela lógica Dessas Dessas Terminologias E Concluir Que eu acho Que a escolha Foi muito boa A escolha Dessa Categoria Na hora De fazer Essa inscrição Para ter O reconhecimento Lá do Ibram Eu achei Eu achei Que tem Completamente Coerência Com o que O que me parece Que acontece No Luiz Estrela Porque tem Uma coisa Que vem Da construção Mesmo Dessa Dessa Na verdade Dessa apropriação De espaço Que já tem Uma história Mas que ao mesmo tempo Exige Várias Várias Vários Olhares E ativar O museu Ativar O espaço Na verdade A partir do nome Do comum Por exemplo Já é Para mim Um registro Sei lá Um definidor De caminho A ideia De ser O espaço Comum Luiz Estrela Esse comum Já tem Já Coloca uma Questão Coloca essa Questão De que Ele tem Que ser Algo Discutido E Criado Com a Comunidade Entre vocês Que estão aí E as pessoas Que se interessam Por esse espaço Que estão Dispostos A criar Junto Então Me pareceu Super Coerente E Eu até Comentei da outra vez Porque eu já Assim Eu Acompanhei A produção Do Luiz Estrela Às vezes Mais de longe Do que de perto Mas eu estive No começo No Primeiro momento Assim Inicial Depois eu Estive Tentando Participar Até no Catarse Até em várias Frentes Assim Indo visitar E tudo E Sei que A produção Já Se diversificou Muito Já tem Muitas Frentes Que já Tem consolidado Pesquisas Pesquisas Que tem uma Consistência Então E são Já Desdobramentos Estão Num momento De um Desdobramento De coisas Que já Aconteceram Então Me dá a impressão De que Esse lado Se Museu Eu até Fiquei pensando Nisso Quando eu Começava as minhas Aulas De museologia Contemporânea Falando da palavra Museu Que vem das Musas A palavra Museu Que vem do grego Ela se refere Às musas E as musas Elas São nove musas E eu já Acho maravilhoso Que tem essa Figura forte Feminina Dentro da Imagem Do museu Acho Sim Isso já é Para mim Uma Uma Questão Importante Eu acho E aí Tem As musas Parece que São as seguintes É eloquência A história O que Que elas Elas Trazem Qual é O campo Que elas Estão Sei lá Fazendo Brilhar Dentro desse Âmbito Do museu Então Uma é eloquência Outra é história Outra é a poesia A outra Música A tragédia A comédia A dança E tem uma Categoria de música Cerimonial Que eu achei Bem interessante Também Para falar De ritos Dos ritos Bom Enfim São Já Para mim Referências Interessantes Nesse sentido De pensar Que O museu Tem a ver Com a memória E está Também Já disperso Ou pelo menos Desmembrado Em muitas Frentes E essas Muitas Frentes Eu acho Que a gente Vê refletido No próprio Na própria Distribuição De núcleos Que tem Já no Luiz Estrela Com esses Essas ações Que já Vêm sendo Desenvolvidas Então Me deu Uma impressão Interessante De pensar Essa coisa Das musas Já inspirando Movimento É um movimento De construção Que ao mesmo tempo Que cria memória Se faz Conhecimento Então tem Uma dupla Direção Eu fiquei pensando Na forma De uma espiral Assim Duas espirais Uma concêntrica E outra Uma centrípeta Outra centrífuga Digamos isso Eu fiquei pensando Nessa imagem O museu Tem essa coisa De tanto Pensar O seu Organismo Como ele Ele acontece Como organismo E como Todas as áreas Se conectam E como Essas áreas Que se conectam Elas Expandem Elas Elas Criam Reverberações No contexto No contexto É o contexto Da comunidade O contexto Da cidade E que Tem possibilidade De atingir Ainda contextos Mais amplos Mas eu acho Que é Que a princípio Eu tinha Isso pra dizer Que eu estou pensando Muito Nessas categorias Todas Possíveis Que o museu Pode Pode ter E a ideia De que ele é vivo Que ele está Ele está Num fluxo De movimento De produção E eu entendo Que é Super complicado De manter Né Assim É uma É um desafio Enorme Sobretudo Manter Unido A equipe Que está Perto O grupo Que está Interessado E isso É o que está Acontecendo De problema Por exemplo No museu Da Pampulha Que ele foi Completamente Desmontado Né Agora tem Três pessoas Vocês estão Muito melhores Do que o museu Da Pampulha Né Se pensar Essa força Que tem Cada núcleo Que está aí Pensando Esse lugar Fazendo Esse lugar Ser ativo E criativo Né Então A princípio Eu queria Só deixar Esse Início Aí De conversa Sobre Movimentos Centrífugos E centípetos E Eu não vou Fazer mais nada Se não agora Ouvir Cada área Porque eu acho Que vai ser Muito mais Interessante Eu poder Dialogar A partir Do que Cada Núcleo Tem A dizer Sobre isso Eu não tenho Mais palha Na noção Do museu Que será Mas a impressão Que eu tenho É que tem Uma potência Imensa De Inclusive Descobrir Esse lado Tão bacana Do museu Que é esse lado Da vida Que ele tem Eu acho Que a gente Sempre tem Um pouco De medo Da palavra Que parece Que leva Para um lugar Assim Estranho Sombrio E que não É Sei lá Que é da guarda E é isso Está ligado A uma coisa Muito Da tradição E eu acho Que como Luciana Falou Não tem Nada De tradição Dentro Do Luiz Estrela Então é Muito bom Poder trilhar Pelo novo Pela coisa Que brilha Num Desejo Que está Assim Crescente E Ativo Em várias Pessoas Acho que é isso Alguém Às vezes o Felipe Ou alguém Já quer começar A se Falar Fazer Essa roda Essa rodada De núcleos Secretarias Atividades Temporárias Bem pessoal Se ninguém Quiser Tomar Frente A dianteira Posso Assumir um pouco Esse papel De iniciar Mas enfim Eu acho Que assim Falar um pouco Do que é Essa ideia Do espaço comum Como um museu É um pouco Para mim Uma felicidade Muito grande Porque Para falar disso Eu tenho que falar Um pouco Da minha chegada Ao Estrela Bem resumidamente Na verdade Surge a partir De um convite De uma arquiteta Pertencente Ao núcleo De memória e restauro Que é a Priscila Primusa Enfim Em que a gente Era colega No mestrado E ela Pensava Naquele núcleo Muito inicial A partir daquela Ocupação Em 2013 Logo em seguida Ela pensava Já em possibilidades Do que esse espaço Poderia vir a se tornar Enfim E dos desafios Envolvidos Na preservação Desse patrimônio Uma das coisas Que vinha sempre Nos nossos diálogos Enfim É essa ideia Do potencial museológico Que o espaço possuía E de como a gente Conseguir De alguma forma Viabilizar isso O que seria O Estrela Futuramente Uma ocupação cultural Não é mais ocupação Não é mais ocupação Porque a gente tem Sessão do espaço Mas é um centro De memória É um centro cultural É museu E aí sempre vinha também Essa questão Se museu Que museu Então assim Então eu vim Naquele momento Para poder ajudar A pensar Essas questões museológicas Muito centrada Ainda naquele espaço Com essas reflexões Sobre a memória A memória Das sucessivas Ocupações Aquele espaço Teve Enfim Criado como Hospital militar Depois um centro De internação Neuropsiquiátrica Ou seja Uma memória Também hospitalar Dentro desse espaço E Depois escola Espaço de educação E depois Abandono E Ocupação cultural Que toma forma Nesse espaço comum Luiz Estrela Então assim A gente Teve que retomar Traçar alguns passos E construir um pouco Dessa memória Que naquele momento Isso surgia Com muita preocupação No sentido de que Era uma memória Que não se falava Uma memória Meio que indizível Sobre um período Da cidade Um período de ocupação Enfim Que era esquecida Acho que as pessoas Em volta Não percebiam Que aquele espaço Tinha O que tinha Se desenrolado Ali E alguns Dos acontecimentos Que vão Se descortinar E a partir Da própria Criação Do espaço comum Vão revelar E trazer à tona Novamente Essas memórias Subterrâneas Que estavam ali Enfim Clandestinas Que estavam ali Adormecidas Nesse espaço E nesse momento Eu vim ao espaço Muito com essa preocupação De alguma forma Proporcionar mecanismos De preservação De comunicação Dessa memória Para essa cidade Então a minha atuação Sempre veio muito Nesse sentido Tanto junto A equipe De historiadores Arqueólogos Restauradores Nessa busca Primeiro Por reconstruir Essa trajetória Das sucessivas ocupações Depois Depois Um segundo Momento De articulação Em torno De enxergar O espaço No seu potencial Arqueológico Enfim A partir Dessa compreensão Que era um lugar Que tinha esse potencial E a partir disso Também Essa construção De seu potencial Museológico O que seria Mas nesse questionamento Do museu Ser museu Ou não ser museu Eu de fato Achei até interessante A gente começar Com esse debate Sobre os ecomuseus Os museus de território Porque eles são museus Que vão surgir disso São museus Considerados Nessa publicatura Como museus De vivência Museus de experiência Museus de processo Então a gente Precisava Mais do que Eu chegar Para o coletivo E falar Cara Isso aqui Tem um potencial Museológico enorme Isso aqui Pode virar isso Ou virar aquilo E querer De alguma forma Dizer o que deveria Ser feito O meu papel Foi muito assim De esperar também Que essa vontade De ser museu Viesse do próprio Coletivo Então eu fico muito feliz Que isso tenha acontecido De uma maneira Completamente Também Com base Nas necessidades Já expostas Mas também Uma vontade Do coletivo Uma vontade Que é espontânea E que casa Totalmente Com essa proposta Dessa construção Desse museu Enquanto processo Desse museu De território Desse museu De vida De vivência E de experiências E de fato É um É um Para usar A Elisa Trouxe Essa metáfora Das espirais Mas uma metáfora Que eu gosto muito De usar Para ilustrar O que pode ser Estrela É essa ideia Do palimpsesto De camadas De sentido Camadas de memória Que são ali Depositadas Nesse espaço Museológico Memórias no plural Que a gente precisa lembrar Convivem no Estrela Vários tempos Esses tempos Do passado Do que foi E esse tempo Do presente Se é que podemos dizer Assim Então me preocupa Sobre maneiras Registrar essa memória Do que tivemos Do que foi No sentido De potencializar De ser um espaço Também de denúncia Que já é construída Muito bem Através dos movimentos Artísticos E tudo Que o coletivo Constrói Mas também De registrar Essa memória Do coletivo E eu acho Que isso é importante Porque se a gente Observar O projeto de restauração Do espaço comum Eu entendo Que ele não é Uma marra Mas um potencial De pensar O que seria Esse lugar Foi um exercício De pensar Esse projeto O que seria Esse lugar E nele está contido Isso Essa vontade De que o Estrela Em algum momento Se constitua Numa espécie De centro cultural Um centro de memória Que são as palavras Utilizadas nele Para fazer Esse momento Dessa divulgação Dessa memória Que foi E que esse espaço Que parece que a cidade Quer esquecer E eu acho Que é importante Que esse espaço Seja esse lugar Também E é isso De maneira Eu não vou me segurar Muito Eu quero ouvir Mais vocês Quero terminar Dizendo que É um espaço De uma complexidade Tal Porque ele é um misto De um espaço De produção E experimentação Artística Ele é um sítio Arqueológico Urbano A partir da sua Trajetória E dos processos Da internação Neropsiquiátrica Que ali tomaram forma Ele é um patrimônio Histórico Cultural combate Ele é um espaço De vivência Enquanto um centro Cultural Que abriga atividades Muito diversas Nesse sentido Espaço de experimentação Enfim Ele é um espaço De memória Também Para as vivências E para os diversos Corpos Enfim LGBTQIA+, Enfim Ele carrega o nome De uma pessoa LGBTQIA+, Eu acho que isso é Muito representativo A gente não pode Perder isso de vista E ele precisa ser Também um centro De memória Nesse sentido Então Assim É um espaço Múltiplo Que eu acho Que assim O que deveria de ser Eu sou muito suspeito Para falar Mas eu acho Que de fato Nomeá-lo um museu Possa ser Uma instituição Que possa dar conta De somar Essa miríade Enfim De facetas Que esse espaço Contém A partir dessa Perspectiva Dessa compreensão Desse museu Como processo Esse museu Que é contemporâneo Esse museu Da forma como A gente compreende Ele hoje Com vocação Uma vocação plural E acho que eu vejo Esse museu Como esse Um museu Esse espaço comum De fato Deseja ser um museu Com esse museu De potência Esse museu De vida Esse museu Que vai ser capaz De interligar Todos esses fios Da memória Na construção De um projeto comum Eu acho Que vai dar conta Disso Acho que Vai dar conta De alguma forma Gerir todas Essas suas facetas Enfim É um pouco Do que eu queria Inicialmente Abrir aqui com vocês Trazendo essas reflexões Eu acho Que a gente pode Continuar a conversa A partir de outros Olhares Vamos passar Para um próximo núcleo De onde? Sim, gente Boa noite Eu, a Laís e a Silvia A gente sempre Sempre discute Aqui na cozinha comum No meio das nossas práticas A possibilidade De colocarmos A cozinha Enquanto Uma atividade Entendida Enquanto restauração Do espaço E a gente Começou a entrar Nessa ideia De entender O que A gente ficou Conversando mais cedo O que seria Um museu De fato Entender se o museu Era um lugar Que salvaguarda Práticas Ou ele salvaguarda Objetos Essa relação dele Com o patrimônio E a gente Sempre questiona isso A possibilidade De falar Que a cozinha Ela pode ser um espaço Para restaurar Esse casarão O que seria Restaurar Esse casarão Se a restauração De um casarão Ela passa necessariamente E somente Por invernizar Uma porta Estabilizar a parede Consertar o telhado Ou se essa restauração Pode ser entendida De outra forma A gente estava Pensando principalmente Essa questão Da teoria Do restauro Geralmente Ela se dedica Para essas abordagens De materialidade Do patrimônio Esse estudo De práticas Um pouco mais Científicas Do que seria Tratar essa materialidade E essas definições Aqui para a cozinha comum Elas acabam Ficando um pouco difíceis A gente quer falar Desse restauro A partir da cozinha comum Para nós Para quem não sabe Eu sou arquiteto De formação Eu trabalho com patrimônio Há muito tempo E quando a gente Estuda patrimônio Uma das principais Teóricas Logo no comecinho Dos estudos É a Françoise Chouet Que ela lançou Um livro muito importante Quando a gente Começa a estudar A alegoria do patrimônio E logo nesse estudo Esse livro dela Embora já tenha Uns bons anos Ela já se alimenta Que a nossa noção De patrimônio Ela é intimamente ligada A essa noção De herança Patriarcal Essas noções jurídicas Essencialmente ligadas À figura do pai E a gente estava Questionando essa coisa De essa figura Do patriarcado Aqui no nosso caso Do espaço comum Ela é representada Pelas milícias Que levantam Esse edifício E apesar disso Eles não deixam Essa herança Eles preferem Abandonar Que acaba ficando Casarão abandonado Por essa figura Patriarcal Que depois é ocupado Por um grupo Casarão Quando uma das figuras Mais importantes De referência Para entendimento Desse espaço Passa a ser Uma mãe de santo Aí a noção De especialidade Já é totalmente Diferente Dessa noção De especialidade Da Europa Que é de onde A gente importa A maior parte Dos nossos estudos De teoria Do patrimônio Logo na conversa Que a gente teve Com a Elisa Entre a cozinha Comunha E a Elisa conversou A gente estava falando Dessa noção Do restaurante Enquanto o espaço Por excelência Restaurador A noção Da palavra Restaurante De restaurar O corpo E é legal Fazer essa analogia E principalmente Entender que o restaurante Ele tem esse princípio De alimentar o corpo Com a comida Mas ele também Alimenta o espírito Com as práticas E os restaurantes Começam a ter teatro Começam a ter música O alimento do corpo Ele passa Ser entendido De uma forma Muito maior E para nós Da cozinha comum A gente estava pensando Nisso Que entender o espaço Enquanto museu É entender ele Enquanto Um espaço Que tem uma memória Mas que ele é construído De outras matérias Que não somente Essa espacialidade Científica Racional Que a gente pensa Das pedras Da madeira Do cimento Que forma esse casarão Ele tem um Ele é formado E habitado Por várias outras coisas E é legal Porque O nosso próprio nome Já carrega isso Espaço comum Luiz Estrela E já vem essa noção De espaço E território E nos colocarmos Enquanto museu De território Faz muito sentido Quando a gente Olha a própria denominação Que a gente assumiu Colocar para nós mesmos Somos um espaço comum E a gente acha super justa Essa coisa de Pelo que a gente Entendeu também A princípio De nos colocarmos Enquanto um É como museu Um conceito Bem mais parecido Com a gente Principalmente por isso A gente se colocar Nós da cozinha comum Principalmente Colocarmos as nossas Práticas Enquanto Não mais importantes Mas é Não estou sabendo explicar Entender no sentido De que A materialidade Ela é Aporte Para as nossas Práticas E não a materialidade Acima das nossas Práticas Enfim Mais ou menos Esse é o caminho Que a cozinha comum Entende Desculpa Eu só vou lembrar Que uma coisa Que vocês comentaram Que era o pão pedra Sim Que para mim Faz todo sentido Também na ideia De estruturar o espaço Quando vocês jogam o pão Um pouco nesse lugar Ele também é tijolo Bacana Gente, quem mais Quiser puxar a conversa Eu vou aproveitar Então Falar um pouco Jú Eu gostaria também Porque a gente não A gente vai Escola comum A gente ainda não conversou Né? Mas assim Conhecendo um pouco Também Né? Dessa trajetória Que a gente faz Nas formações E das Das teclas Que a gente bate Nas formações Eu acho Que um ponto Que eu acho interessante Radicalizar A questão do sujeito No espaço Né? Isso daí também A Elisa É uma grande referência Tem me influenciado Muito nos meus pensamentos Né? Mas que essa questão Desse sujeito Transformador E desse corpo Afetado E o que Que esse corpo Afeta Sabe? Então acho Que essa interação E isso vem também Desse eco Né? Nessa Nessa especialidade Nessa linha Que a gente toma aí Dessa denominação Enquanto museu E que Também se coloca A natureza Mas também Essa natureza humana E como Que vai se afetando E já indo Também Um pouquinho Para o lado Então Tanto dessa questão Corporal Acho que a Júlia Talvez vai bater Também nessa teta E também Da arquívia Pensando aí Nos urbanistas Nos arquitetos Né? Dessa Questão Da afetação Da própria construção Né? E eu acho Que assim É um bate e volta Porque agora Também É uma das primeiras Coisas Que ocorreu Além de colocar As pilastras Na própria estrutura Do espaço Foi também Ampliar o espaço Quebrar paredes Né? Houve uma quebra É Muito importante Assim De Uma Grande quebras Né? É Várias paredes Quebradas Né? E tetos Quebrados E essa ampliação Desse lugar E essa também Eu acho A diversidade De corpos Que o Estrela Hoje habita E como que a gente Já se modifica Esse espaço Já é um outro espaço Né? Eu acho Que é interessante Pensar nisso E uma coisa Que eu gostaria De falar Que eu também Já dei Uma coisa Que eu falei Isso com a Elisa Que me influencia Muito Quando a Lulanza Colocou isso No mutirão E trouxe Isso pelo Também como Uma preocupação Do criar Cura Enquanto museu Enquanto pensar A leitura E também Na estetização Né? De pensar Também Como que seria Essa estética O que que se Visualiza E o que que também Se tampa Por enquanto Se tornar museu Né? O que que se revela O que que se esconde É... Eu pensei demais E eu fiquei Muito Toda hora Voltando No cascas Do Didi Uberman Assim Que aí Quando ele vai Em Birkenau Ele fala isso Assim Que na verdade Já o Schwitz Você não vê o horror Né? Por causa Dessa estetização Enquanto museu Que eu acho Até uma plasticidade Eu acho Que É... Embranquece Algo Né? E esconde O horror Eu Não tenho Muito problema Com o horror Né? Eu acho Que o horror E os traumas É... Talvez Né? São necessários De vir à tona Né? E inclusive Eu tô propondo Uma Uma experimentação Sobre isso Do vir à tona Algo que não Está visível Né? É... Então eu acho Também Que seria Importante A gente pensar E eu acho Que pensando Na escola Já trazia Uma referência Filosófica E mais acadêmica Para pensar Isso De pensar Um pouco Nessa questão Estética E de Trazer Algumas coisas Atonas E de pensar Um pouco Nisso Assim Né? Em O que é que Também A gente não Quer Enquanto museu Mas eu passo A palavra Para as grandes Mulheres Do meu núcleo Boa noite Gente Oi Maria Oi todo mundo Alegria Estar aqui É Não tive aula Com você Elisa Mas tive Assim Durante minha Graduação Formei lá Na Belas Em artes visuais É Muito legal Você falar isso Maria Porque A palavra Educar Né? Eu já falei Isso em várias Reuniões Nossas Ela vem Ela tem um sentido De trazer à tona Né? Então Eu acho que O tempo todo Lá na escola Como a gente Está pensando O que que é Né? Partir de um De um pensamento De educação Que vem Desse desejo De trazer à tona O sujeito Né? As suas Suas vivências Os seus desejos Enfim E é engraçado Que eu estou ouvindo Assim todo mundo E aí eu fiquei pensando Gente Qual que é a memória Que eu tenho No meu corpo De estar num museu Né? E É muito parecida Com a memória De estar numa escola No sentido tradicional Né? Então existe muito Essa relação De não pode Então Sei lá Quantas vezes Eu já fui sentar No cantinho De uma escada No museu Que você fica cansada Você anda Você senta Aí logo vem alguém De falar Não pode Aí você anda E não pode Então assim Eu fico pensando Que Existe uma parcela Disso Que É Entendo Assim Mas eu sinto Que Eu gostaria Muito Que o Estrelo Não fosse As pessoas Não saíssem Com essa sensação De não poder Estar lá Né? E Enfim Assim Fiquei Porque também É engraçado Né? Porque o Estrelo Parece que Se você encostar Na parede Às vezes Vai descascar Mas até que ponto Isso também Né? Não é parte Desse museu Existir Então isso tudo Fica passando Na minha cabeça Eu fico tentando Entender como Né? Mas é bonito Perceber também Né? Pensando na educação Que o educativo De um museu É um Talvez o grande Responsável De fazer com que Ele circule Né? Que as pessoas Entrem Se cria Se cria Condições Para que aquilo Seja diálogo Né? Então acho que a escola comum Tem um papel importante Ela inclusive É um núcleo Que surge De um ajuntamento De um desejo Em comum De todos os núcleos Né? Então todos os núcleos São padrinhos Madrinhas Padrinhas Da escola comum Então Pensando que Que Né? O que seria pensar Num educativo Né? Que já existe De certa forma As visitas guiadas Né? As práticas De formação Enfim É Acho que Para agora É isso Matheus Quer falar? Trupe Estrela Oi gente Boa noite Eu sou o Matheus Eu sou da Trupe Estrela Lulanza Clarice Rena E Aston Aí também Da Trupe Bem A Trupe Estrela Tem uma vivência Bem Museológica Que A gente Fez um intercâmbio Já tem uns anos Né? Você me ajuda A lembrar Que ano foi isso? Uns três anos Atrás Eu acho Mas foi um intercâmbio Com o grupo Nós de teatro Lá de Fortaleza Eles vieram Para cá E eles iam Propor Para a gente Uma vivência Teatral 2018 E a gente Também ia Propor Uma vivência Teatral Para eles E aí A gente Criou Muito baseado Numa ideia Do Joviano Maier Que fazia parte Da Trupe Na época Uma grande pessoa Da Trupe Estrela Uma visita guiada Chamava Visita guiada Experimentos em torno De um casarão Em movimento E a gente Apresentou Essa visita guiada Inúmeras vezes Elas como Como um registro Típico da Trupe Era uma coisa Que se Retransformava E se reconstruía Uma miríade Como já foi dito As nossas peças Nunca são as mesmas A gente sempre Recria elas E os atores Mudavam As direções Mudavam E a gente Apresentava O espaço Como um Luiz Estrela Em sua Potencialidade E em sua Dimensão histórica Também Então as pessoas Entravam Conhecendo o passado Do espaço Meados da visita Era o presente E no final Da visita Tinha uma perspectiva De futuro O que é que a gente Pretende Com esse espaço O centro cultural Que nós somos E que nós pretendemos ser A escola comum Agora o museu A gente tinha uma frase Na visita guiada Que era Que nós somos Um infinito Universo de possibilidades E a visita guiada Estava aí Para isso Mostrar isso Para pessoas Virem Para o espaço Se interessarem Para o espaço E quem sabe Até somarem E fazerem parte Com eles Junto conosco Porque o espaço Propõe essa abertura radical Do comum Assim E aí mais tarde Em tempos pandêmicos Essa visita guiada Virou um Média-metragem Feito de forma Completamente colaborativa Também A várias mãos Que mistura Imagens de arquivo Com imagens feitas Da própria visita guiada Teatral Que no contexto Da pandemia No festival de inverno Do ano passado A gente apresentou E aí ouvindo Todas Todas essas pessoas Maravilhosas Aí do comum Falando É Me veio Muito à mente Esse papel Do teatro E das artes E nosso Como trupe De preservação E ressignificação Da memória E pensando Nessa dimensão Do museu De uma maneira Também Em patrimônio Imaterial Se é que posso dizer assim Como que uma trupe De teatro político Pode nos apresentar Vertentes E caminhos Para fortalecer Esse museu Tão bonito Que a gente Está criando junto Aí acho que a minha Fala Era nesse sentido Ah só mais uma coisinha Que a Maria Estava comentando Da derrubada De paredes Também foi uma proposta Que misturou Vários núcleos Mas que a trupe estrela Estava envolvida Que foi o Marreta Movie A gente Pegou os equipamentos De segurança Tudo certinho E Metemos A A Marreta Nas paredes Para poder fazer Um grande salão Futuro Do espaço Que foi todo Documentado É isso gente Eu queria fazer Só um questionamento Deixar uma provocação Pensando nesse conceito De museu de território Principalmente na perspectiva Que o Grisvarine Que a Elisa citou Ele traz a respeito Do museu de território Ser um espaço Que não se media Que é um espaço Que você vivencia E eu acho que Como o Felipe A Maria falaram Muito bem Que é a perspectiva Da estrela Mas também Esse espaço Onde tem Essas visitas guiadas Existe um certo Um certo controle Nos acessos ainda Tem portas abertas E tal Qual que é o lugar Dessa mediação E desse mediador Pensando no espaço Como Como espaço A ser vivido E a mediação Como uma coisa Que limita A mediação É algo Que se apresenta Por exemplo Quando a Júlia Trouxe a questão Do educativo Como se conforma O educativo Desse espaço Quando você tem A construção De um educativo Você tem Um programa Você tem Ideias centrais Que você quer discutir Apresentar Ou encaminhar E aí Pensando no estrela Como Não sei Uma distopia De museu Como que a gente Conforma Esse espaço De mediação Aí eu queria Deixar Essa provocação Eu gostaria De falar também Com o núcleo Daqui Após a Juliana Vocês estão Me ouvindo bem? Estamos Gente eu sou a Vanessa Eu também sou Arquiteta Sou do núcleo De patrimônio Mas eu entrei Estela mais Com o movimento Do ateliê Do ateliê De restauro E aí A experiência Que a gente tem Porque a gente Também não discutiu Muito Não conversou Não refletiu Tanto Sobre Essa questão Do museu Mas a experiência Que a gente tem E a preocupação Que o núcleo Sempre tem Ela sempre bate Na memória Na preservação Dessa memória Na história E nas épocas E como A preservação Dessas camadas Que a gente Tem medo De encostar Elas são essenciais E não só Elegendo uma Como melhor Que a outra Sempre Elegendo todas Como importantes E como Que o nosso Desafio técnico Também De preservar E a todo momento Que a gente toma Qualquer decisão Técnica Ou até de reflexão Como o Estrela É desafiador São novas Definições Não tem uma receita Para o Estrela Então Isso para a gente De forma também É muito desafiadora E o que eu acho Que a gente Pode Conversar Muito Também É sobre O que a gente Quer mostrar Como Como museu Sabe Qual que é a experiência Que a gente Quer trazer Além dessa questão Técnica De preservar O casarão Da gente também Auto gestionar Qual que é a experiência Que a gente quer trazer Para o nosso usuário Porque Para a gente Ainda é difícil Também assimilar Essas experiências Que a gente Vai Tendo Mas O que a gente Quer mostrar Como museu Então eu acho Que é mais Essa experiência Que vai muito Além Dessa experiência De preservar O patrimônio Cultural Então é isso Que a gente Também andou Conversando um pouco E acho Que a preocupação É muito próxima De todo mundo Qual Qual Lição atual Também E do presente Que a gente Quer refletir Para o futuro Desse casarão Então acho Que é mais Isso também Que eu queria Contribuir Tem alguns núcleos Que não se manifestaram E gostariam De falar Antes da A gente Seguir Nas provocações Lu Eu só queria Também te colocar Que tem um pessoal Que está assistindo No YouTube Eu não sei Se você está aí Com os comentários Beleza Tem uma pergunta Boa aqui também Mas eu só estou Confusa um pouco Disso Que a gente ainda Não ouviu Todos os núcleos Se a gente Segue Julgando As provocações Ou se a gente Cardês Quer falar? Cine estrela Ei gente Boa noite Nesse julho De friozinho E Quarentena Que eu espero Que acabe logo Essa pandemia Voltar A ocupar O casarão Com Toda Força E potência Que esse lugar Tem Para todos nós Para Para todo mundo Que frequenta E quem está Nos bastidores E das produções Também Aproveitar Para dar os parabéns Também Para essa Mobilização Toda Do festival E dessa Conversa De hoje Muito 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 Bonita Muito Importante Eu fiquei Lembrando Que De como Os caminhos São Para as coisas Por exemplo Estrela Já Estou ocupado E agora Virou um museu Depois de anos E tem aquele prédio Ali da Cidade de Ardinho Onde era a escola De odontologia Estava vazio Estou fechado Um tempão Também Eu era doido Para que alguém Ocupasse lá E lá Virou um museu Primeiro Acho que é o museu Do polícia federal Não tem nada Ainda Mas O prédio Foi cedido Para a polícia federal Com esse intuito De se tornar um museu E Duas formas Diferentes De se chegar A um museu E o Estrela Eu sempre vejo ele Muito assim Como uma espécie Estava pensando Aqui Qual seria Uma definição boa Ilha Pode até se pensar Como uma ilha Mas ilha É uma coisa Meio isolada Talvez Uma Uma reserva Como pensar Talvez Como uma reserva Florestal Assim No meio De um De um De um De muito Concreto Um espaço Que Que é acolhedor Que Que é livre De algumas Características De um sistema Capitalista Que a gente vive O Estrela As pessoas Se juntam Eles se organizam Se mobilizam Diferentemente Da maioria Das coisas Das formas De se juntar Na sociedade Que são A maior parte São formas De empresas E tudo mais Com o objetivo De gerar lucro Ou de coisas Objetivas Também O Estrela Ele está Mais num campo Subjetivo Apesar de precisar De todas as coisas Objetivas Também Para funcionar E se manter De pé Também E tudo mais Mas toda essa Subjetividade Assim Essa Construção Diária De um comum Que a gente É um fazer Muito empírico Também Apesar de ter Uma teoria Que todo mundo Chega a ela Constantemente Revisita E tudo mais É no fazer Cotidiano Que a gente Vai Entendendo Experimentando Vendo as coisas Que funcionam Que não Funcionam E no caso Do mundo Audiovisual Especificamente Em relação A espaço E para o museu A gente Lida com as imagens Tanto Na produção Delas Quanto na organização As imagens Assim Da ocupação Em si E das dinâmicas Do espaço Como um espaço De produção Cultural Dentro Do contexto Da cidade Belo Horizonte A gente Tem algumas missões Que a gente Está fazendo No ritmo Das possibilidades Que é Empenhar um documentário Que eu acredito Também Que vai ter Um potencial Também De De disseminação E multiplicação Dessas ideias Dessas práticas Que a gente Realiza No espaço E também Um aspecto Bem vivo Que pode ser pensado No museu Das sessões De cinema Que foram São uma constante Desde o início Da ocupação Então Nesse aspecto De um museu Vivo mesmo As pessoas Irem Participarem Ter essa possibilidade De integrarem Os lucros Isso é tudo Bem dinâmico Participarem Das assembleias Eu acho Eu acho que Pouquíssimos museus Do mundo Tem essa abertura Assim Nesse aspecto De Associação Mesmo De De incorporar Quem deseja Participar Estar sempre Aberto Assim Para A chegada De novas Pessoas E retorno De pessoas Que já estiveram Por lá Então Acho que Tem diversas Coisas Que já Acontecem No Estrela Que podem ser Muito inspiradoras Também Para outros Espaços Museológicos Do Brasil E do mundo Também Como foi citado O exemplo Do Museu Da Pampulha Que está lá Com o pente Tudo mais De repente Tem dinâmicas Que são Realizadas Aqui dentro Do Estrela Que talvez Possam ser Empregadas Por lá Também Então Acho que é isso A gente tem que Continuar Nessa Dinâmica De trocas Impressionante Importante Que a gente faz E Que a gente É convidado A fazer Também O Estrela Tem sempre Muita gente Interessada Em conhecer A história E Convidar Integrantes Do Estrela Para falar E tudo mais E por outro lado A gente está Sempre circulando Para ouvir Outras experiências Também Então É isso É só alegria E Estamos continuando Em filmes e fortes Durante a pandemia E Esse espaço Está sendo um período Interessante Também De a gente Se voltar Um pouco Para as nossas Organizações E repensá-los E Apesar De sentir Falta Da Movimentação Dentro Da Casarone E mais A programação Ao vivo Estou considerando Um tempo Importante De De Loucubras Com as Várias Valeu Gente Bom Eu estou aqui Representando A minha mãe Na verdade Gente Não estou Com o Yasmin Hoje A minha mãe Ela não conseguiu Entrar no Zoom Ela estava Muito ansiosa Para participar Da roda E ela meio que Deu uma desesperada Na hora de entrar No link Que ela não soube mexer Mas enfim Minha mãe Ela faz parte Da Biblioteca Comum Que ainda Não é um núcleo Mas em breve Se tornará Eu espero A Biblioteca Comum Ela hoje Eu entendo ela Como um espaço Físico ainda Porque ela não está Muito na ativa A gente está bem Na pré-produção Assim Não sei nem se fala Pré-produção Em biblioteca Mas enfim Da gente pegar Os livros Que estavam no espaço Aqui desde 2013 Quando eles estavam Numa salona Aqui no pátio Trazer para dentro Do casarão Entender um outro Espaço físico Aqui dentro Trazer as prateleiras Para cá A gente fez Uma triagem De livros Também Que interessavam Mais para o espaço E tal E enfim Aí eu fiquei provocando A minha mãe A semana inteira Falando tipo assim Mãe Espaço comum Agora é um museu Além de ser um centro cultural Como que a biblioteca Se encaixa nisso Porque eu fiquei sabendo Que na última roda A Elisa falou Sobre a biblioteca No espaço Assim E eu acho muito legal Sei lá A gente pensar Sobre isso E aí a minha mãe Ela falou Que tipo assim A biblioteca Ela tem uma proposta De trazer as pessoas Para o casarão Pessoas que não conhecem O casarão Às vezes que está Aqui em volta E aí tipo assim Quer Sabe que tem uma biblioteca Aqui dentro E pode usar aquele espaço Ali como um espaço De Ah eu preciso ir Para o meu trabalho Daqui 15 minutos Vou ali ler um livro Por exemplo Um espaço meio que De compartilhamento Mesmo aqui dentro Também ela tem Um desejo De fazer um clube De mães Um clube de livro Para as mães Da vizinhança Do ser pai De quem quiser colar Também Que aí está assistindo a gente Mandei uma DM No Insta Quando eu estiver na ativa E também tem Uma grande coisa Tipo assim Eu sou do teatro E eu sempre bato Na tecla também Tipo desse negócio Da contação de história Para as crianças Que faz ficar mais horizontal A literatura As histórias mesmo E tal Às vezes de contar A história desse espaço De uma forma mais lúdica Para elas também Tipo não Fala a parte pesada Mas enfim Tipo assim De falar para ela Que aqui é um espaço Que precisa de cuidado Ele está aqui na cidade Que elas podem vir aqui Às vezes na descolônia de férias Que foi uma experiência Muito legal Que a gente fez Por exemplo Deixa eu ver Só um negocinho O que mais Que ela falou Ah é Um incentivo também De trazer livros Para cá também E a gente também Tem uma coisa Que eu estava conversando Com a Lulanda Semana passada Assim Que muitas pessoas Fazem muitas publicações Sobre o espaço Tipo academicamente falando Assim né Tipo TCC Monografia Doutorado Enfim E eu tenho um desejo De fazer um levantamento Dessas pessoas Que tiveram essas publicações E trazer aqui Para o espaço também Porque fica como forma De registro para a gente Né Que não precisa só Publicar Ganha uma nota E pronto Não Ela pode ter um espaço Aqui para divulgar O trabalho dela Para ela ter né Tipo assim Toda a pesquisa dela Arquivada aqui E tal E a gente conversar Sobre isso Às vezes ter vários Encontros com essas pessoas Também E também fazer daqui Um lugar de evento Né gente Eu sou produtora Então tipo assim Eu fico pensando Da biblioteca Às vezes ser Né A gente tem um beco Aqui do lado Então fazer um Loungezinho aqui Mesmo Tipo assim A pessoa vem aqui Às vezes tomar um cafezinho Na cozinha Trocar uma ideia Sobre espaço Ela vai estar aqui Dentro desse espaço físico Então tipo assim De ter essa troca Junto com esse público Também né E é isso Espero que eu tenha falado Tudo mãe Te amo É nóis Beijos Oiá Só pegando o bonde aí Lembrando né Que agora no festival A gente vai lançar Os ines Que a gente produziu Né O 1 e 2 Então assim Acho que O Estrela também Tem muito potencial De Pensar numa produção Editorial Né A gente até ficou sonhando Nesses meses Em como seria Uma editora comum Então A gente tem A produção Os jornais Né Ele tá Desde quando Já tem 5 Agora a gente vai lançar A quinta Né Então Eu não sei Assim Acho muito bonito Pensar nessa Em como fortalecer Essa produção Impressa Né Da Casarona Assim E pegando o bonde Agora que a gente vai lançar Os ines Com os pães Já criando esse diálogo Correndo o risco De quebrar esse fluxo Dos núcleos Também queria fazer Um adendo Eu sou do núcleo De memória e restauração Também E Igual o John falou A gente Acaba ficando Com esse trabalho De Trabalhar muito Com o material Com o casarão Com o restauro E com as técnicas Isso acaba Que fica muito Na cabeça da gente A gente sempre Pensa um pouco Enviesado já Para essa parte Não ignorando o resto Claro Mas A gente tem Nessa discussão toda De museu De museu De território De ter ou não Intermediador E de que ele representa Acaba que ali A gente tem um acervo Muito escancarado Que é o próprio Casarão Então Não esqueça também Que o Casarão Foi o que contou Boa parte da história Que não tinha Muito bem documentado Então Caminhar por lá É quase uma visita A um acervo É entender as coisas Pelas marcas Pela estética Pelas pinturas Pelas marcas de parede Que estavam lá E não estão mais E Isso incluir A parte da história De estrela Querendo ou não Já tem Oito anos De estrela lá Que também Já está deixando A marca Na história Muito forte E também Junto com Acho que com a fala Da IASA Dessa vontade De centralizar Os trabalhos E documentação A gente também Do núcleo de memória Está com Uma ideia Já de Centralizar Isso tudo Aí talvez Usando outros artifícios Alguns artifícios Digitais também Mas A gente tem que Unir Os contatos As forças Para poder juntar Todas essas fotos Todos esses vídeos Esses registros Esses trabalhos Esses textos Para a gente Fazer um Um banco de dados Uma documentação Completa Para facilitar Nessa Nessa compreensão Tanto no que a gente Sabe da história Do Casarão Até 2013 Quanto da Parte da história Que a gente está Construindo também Depois de 2013 Isso aí A gente vai conversar Melhor depois Para a gente fazer isso Silvinha Quer falar? Pera Vou tentar Boa noite Gente Eu estou aqui Com a cozinha Representada Pelo John Adorei sua fala John E vou tentar Falar alguma coisinha Pela PERMA Também Que é um outro núcleo Que eu participo Junto com a Ângela Guerra E o QN Mendes E estava aqui Sem saber Como falar O que falar Porque já tem Mais ou menos Um mês Que a gente não encontra Nosso último encontro Foi meio traumático A gente ficou trabalhando As podas do IP Que foi uma coisa Muito triste Para a gente Mas aí agora O Ciro falando Que o Casarão Conta uma história Eu fiquei com vontade De falar Que o Pátio Está contando Muita história Também De transformação Quando eu vejo Uma foto Que a gente Sempre olha Lá na PERMA Que era um Depósito de entulho Porque eles Abandonaram o prédio Aqui do lado Também E depositavam O entulho Eles se removeram O entulho Na verdade Entregaram o pátio Limpo para a gente A gente foi plantando Aqui do lado De cá Do Casarão Depois transportou As plantas todas Para o lado De lá E tem Um Um Uma exposição Viva ali De plantas Que dão conta De sobreviver Entre dois prédios Com pouco sol Que foram chegando Aqui A maioria A grande maioria Pelas mãos do Ken Dos jardins Que ele trabalha Ele vai trazendo Mudinha Então é assim Uma diversidade Muito grande De planta Do próprio cuidado Que ele tem Diário Durante a pandemia Também A gente Foi basicamente No início da pandemia Quando ninguém saia de casa Depois que a gente Vinha aqui no Casarão Era molhar as plantas Já estou Me perdendo Aqui Mas eu acho importante A gente falar Assim que esse pátio Também está falando Muito Semana retrasada Eu tive uma experiência Muito linda Aqui Que eu fui convidada Para dar uma oficina De culinária E chamei as mulheres Para virem E ter a cozinha aqui E aí eu comecei A oficina lá no pátio Então elas chegaram Eu estava terminando De arrumar a mesa Elas já começaram Reconhecendo as plantas Escolhendo as ervas Que elas queriam provar Para o chá E aí a gente começou A oficina lá fora Para depois chegar na cozinha Elas veram a integração Dessa cozinha Com esse pátio Que também assim Aí voltando lá na perma Tanto de experimento Alternativo Que a gente já fez aqui De banheiro seco Que a gente chegou Até o final De estar lá Com aquele monte De galão De bosta Que a gente esperou Ele ficar maduro Para poder levar Para um outro lugar E plantar Teve O próprio círculo De bananeiras Que a gente tentou fazer Tentou não A gente fez Um tratamento Das águas da cozinha E essa experiência Com o plantio mesmo Fiquei feliz De ver agora Que assim Nosso núcleo Está meio Experso Mas aí parece Maria Clara Da escola comum E propõe uma ação Para o festival Que é de plantio Está aqui plantando Cuidando das mudinhas A gente fez Um inicinho junto Agora ela está Continuando sozinha Eu acho que é isso Escutando a Silvinha falar Eu fiquei com vontade Também de Manifestar um pensamento Que Com relação Ao que eu sinto Que é mais comum É uma percepção minha Do que é mais comum Entre nós Tão diversos E eu acho Que é o espaço Todas as pessoas Que aqui estiveram Em algum momento Estavam buscando Algum lugar Um espaço Para se expressar E esse espaço Tanto físico Como virtual Também Nós temos Realmente as mídias Que também é um espaço E aí Eu acho isso Muito interessante É o que eu gostaria Muito Que o Estrela Sempre tivesse Quando possível Aberto Para que uma pessoa Que estivesse aqui Passando Desse um tempo Aqui E quando um artista Ou alguém Qualquer Precisa de um computador Com internet Aqui teria E alguém Quer vir estudar Uma parede Vem aqui E propõe um estudo Alguém quer vir ensaiar Na sala De teatro Que venha Quem quer cozinhar Tem uma cozinha E aí Entendendo Que a partir do momento Que você ocupa Esse espaço Tanto físico Quanto virtual Você Teria Essas Essas oportunidades Mas você também Tem responsabilidades E aí Se mantém Essa relação De troca Que o espaço Tem essa ideia Então a partir do momento Que eu Venho ensaiar No teatro Eu varro a sala Do teatro Se eu fizer Um evento aqui Que eu Traga material De limpeza Então é Essa é uma vontade Assim muito grande De que realmente Sejam Desde sempre A ideia Surgiu de uma ocupação Pessoas que precisavam Ocupar um lugar Então essa é a sensação Que eu tenho De que o mais comum Que nós temos Entre nós É o espaço Tanto físico Quanto virtual E aí também Já falando De uma outra questão Que a Ju Falou Sobre o papel Do mediador Também Entendendo essa coisa Do comum Eu fico pensando Assim que Realmente um mediador É um papel importante Mas que é muito importante Pelo menos aqui Para o Estrela Que esse mediador Tenha uma comunicação Afetiva E que ele Que essa pessoa Entenda Que ela não sabe Mais Que nós estamos Nessa proposta De que Sempre vai haver Uma troca De que Você recebe Mas você também Escuta Enfim Fiquei pensando Nessas coisas Estou aqui Estou aqui me mordendo Morrendo de vontade De falar Mas eu não sei Porque eu trabalhei Como mediadora Em exposições De arte E eu sempre Fiquei muito Implicada Com esse lugar Depois fui Trabalhar Com a Instalação Do núcleo educativo Do Inhotim E do Museu da Pampulha E entender Que Na verdade Pensando Esses lugares Eu cheguei À conclusão Que eu não sei Se está correta Não é baseada Em nenhum autor É só eu mesma Falando Eu acho Que Todas as Instâncias De um lugar São mediadoras E eu fico pensando Que essa Essa ideia De mediação Eu gosto De pensar É Eu estar Num entre E não É Num entre Quer dizer Um entre Um lugar Que tem a coisa Da entrada A palavra Já fala disso Mas Fala De um lugar Que é Poroso Que é Esse lugar Onde a troca Pode ser feita E Então Em vez de Mediação Eu acho que a palavra Está ali Mediação Mas eu gosto Dessa ideia De pensar Que é estar Nesse lugar Entre Que é o lugar Onde a comunicação Se faz E aí Todas as instâncias Trabalham com isso Trabalham com essa ideia Com a possibilidade De comunicar Alguma coisa Quem está trabalhando No patrimônio Na questão Museológica Está pensando Numa forma Desse conteúdo Desse conteúdo Desse repertório Todo Que emana Do Luiz Estrela Ser De alguma forma Organizado Mas Trocado Mostrado Transformado Em Produtos Produto É a palavra horrível Mas Em criações Ou invenções Que Que são Passíveis De De Serem Compartilhadas Aí Eu penso A cozinha comum Está pensando Também Situações De experimentação De pesquisa Que De qualquer forma Tem o seu O seu lado De De Comunicação Também De trazer Para o outro Essa experiência De Compartilhar Com o outro Esse fazer Então Depois Assim A biblioteca Nossa A biblioteca É um lugar Da troca É O teatro É um lugar De trocas Também Então Eu não vejo Por que A gente Ficar Primeiro Categorizando Muito Essa Questão Mediação Então A provocação Que eu adorei Né Foi Juliana Que fez Né Parreira É Eu achei Ótima Porque é uma É uma questão Para mim Mesmo Da gente Também Assim como Pensar Que museu A palavra museu Não é aquilo Que ficou Ou foi É É Cristalizado Para nós Que vem De uma cultura Europeia Mas Que nos Traz Então Uma dimensão Da experiência De um fazer Do processo Que é o Que é o Que falou Sobre Isso Do Museu Deixa eu ver Se foi ele Agora eu estou Em dúvida Mas de qualquer Jeito Falar Desse Espaço Que é um Lugar em processo É Uma 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 experiência Em processo Nunca Acabada Nunca Terminada E por isso Ela é Esse lugar Entre Que está O tempo todo Se mobilizando E Se transformando Se transformando Mesmo Então Eu pensei agora No jardim No Que falou a Silvia Sobre o plantio Que se foi de um lado Foi para o outro Vai procurar O lugar Onde fica Onde A luz bate Um pouco mais Essa transformação Toda Tudo isso São movimentos De De conhecimento Também Porque a gente Vocês fazendo Essas experiências Vocês vão Aprendendo com o lugar Com esse fazer Com o outro E por isso Para mim Essa mediação Ela não tem Esse caráter De intermediário Que vai Se interpor Entre uma pessoa E outra Ou entre um conhecimento E uma pessoa Ou entre o conhecimento E uma comunidade Mas Como o lugar Que está o tempo todo Se fazendo Entre as pessoas Prefiro pensar assim Porque Também isso Na hora que você Pensa Uma exposição Por exemplo Eu lá Fazendo Mediação E exposição de arte Que é o lugar Mais chato Que é impossível Para isso Acontecer Assim Que vem uma pessoa Que fica falando Cacarejando O que é a importância Do artista Qual é a importância Da obra O que é que tem Nos materiais E tudo mais Interessa muito pouco Isso Interessa muito mais O diálogo Que você pode construir A partir do repertório Do outro Que você vai dialogar Com ele Sobre Provocado Por aquela experiência Da exposição Então No caso De vocês Eu vejo Que todas as áreas Elas têm um potencial Educativo Então Por isso Eu fico pensando Que o mais bacana Vai ser transitar Tudo isso Entre as áreas Porque assim Fazer uma escola Só pode ser interessante Se a cozinha comum Estiver lá Produzindo Uma possibilidade De experiência Com o público Que for A biblioteca Permitindo Por exemplo Uma experiência De produção Gráfica Vai todo mundo Sei lá Vai ser convidado A desenvolver Uma Sei lá Registros Que tenham a ver Até com a casa E daí já vai estar falando Da memória Da casa E já vai estar conectando Tudo isso E o conhecimento Que isso vai gerar É E já vai ser memória Para próprio Para quem está Na museologia Tratar E também Dialogar Então É isso que eu fico pensando Que é uma rede mesmo Sabe A dimensão Educativa Está em tudo A dimensão De mediação Está em tudo É Essa ideia Da permacultura Por exemplo Já é A palavra Já fala disso Dessa troca E dessa possibilidade De equilíbrio Entre as coisas Então Ao mesmo tempo Que eu acho Muito bacana Que existam Os núcleos Que esses núcleos Se caracterizem Como espaços De discussão Sobre aqueles Aqueles temas Específicos Eu acho Que é muito Importante Que eles Permaneçam Orgânicos E Em diálogo Para que Essa ideia De mediação Não se torne Essa interposição De algo Mas uma Real troca Eu fico pensando Nisso Eu estou Assim Bem Falando Apaixonadamente Mas é isso Que eu fico Que me Mobiliza Em qualquer Espaço cultural Esse lugar Onde ele Se coloca Não como Um saber Ou como Um lugar De Grandes Informações Mas como Um lugar Que está lá À disposição Para Construir Coisas Novas Junto Para deixar Todos Esses Conhecimentos Fluírem E crescerem E se Relacionarem Essa ideia De abrir Para Projetos Externos Maravilhoso Que outras Pessoas Tragam Suas Experiências Para também Fazer Com que Isso Circule Que esse Espaço Seja Esse Irradiador De Experiência Bom Foi isso Que eu Pensei Acho Que A princípio Eu tinha Muito mais A dizer Mas eu Acho Que é Melhor Abrir A palavra Só fazer Uma observação Aqui Também tem A ver Com essa Coisa Do Mediador E de Como Que a gente Recebe Como Que o Estrela Recebe As pessoas E tal A Liliane Moreira Que está Acompanhando A live Ela Comentou Que o Estrela Museu Vivo Um lugar Que através De suas funções Cumpre Sua missão Enquanto patrimônio Que vai ao encontro Da função social De um espaço Cultural E aí ela Pergunta Como fazer Com que a cidade Se aproxime Ainda mais Do espaço Comum Quem se habilita A responder Ué Eu acho Que sendo Que é Mas pode Falar Ah Eu queria Comentar Bem rapidinho Que eu acho Que tem duas Formas Bem potentes De aproximar O público Uma é Chamando Internamente Então por exemplo Festival de primavera Que acontecia Acontecerá também Mas não está acontecendo Por causa de quarentena Um monte de show Aquela mesa maravilhosa Cheia de comida Do pessoal da saliva Que já eram Umas comidas Super diferentes E um monte de arte Um monte de movimento E aí as pessoas Que ficaram sabendo Do evento Ou que estão passando Em frente ao casarão Que vem aquela Explosão De afeto De experiências E de sentidos São atraídas Para entrar no casarão E conhecê-lo E eu acho Que a outra forma É de forma externa Uma pessoa Está vendo Uma palestra Da arquitetura Está vendo Uma defesa De mestrado Ou doutorado Que está abordando Estrela Está vendo Uma peça Da trupe Que está sendo Apresentada Em uma ocupação Urbana E aí Fala-se Isso que você Está vivenciando Surgiu E faz parte Do espaço comum Luiz Estrela E aí Essa vivência Externa Leva as pessoas Para dentro Mas isso que eu estou falando Acho que já são as experiências Que nós temos De aproximação De pessoas Eu não estou propondo Novas experiências Era só esse comentário E também Eu queria deixar Uma provocação Assim da pergunta Da Liliane Porque Pós-pandemia Gente Tipo assim Como que vai ser Essa aproximação Com o público Sabe Tipo assim Como que a gente Vai conseguir Captar o público Porque Hoje eu li uma frase Inclusive Falando que a gente Está produzindo tanto Que vai chegar uma hora Que não vai ter público Para ver As coisas que a gente Está produzindo Sabe Então como que vai Cativar o público Pós essa pandemia Tipo assim Vai ser Através de eventos Será Vai ser híbrido Porque essas coisas virtuais Provavelmente vai ficar Para sempre Falo isso mais de eventos Não estou falando Na questão de restaure Esse negócio assim Não Mas enfim É algo a se pensar O que que o espaço Como luz estrela Tem a oferecer Para a cidade Pós-pandemia Tipo assim Um lugar de Sei lá Troca Mas quais trocas Eu respondi a pergunta Com uma pergunta Eu sou dessa Eu queria fazer Só um comentário A respeito da fala Da Iase E do Matheus Porque é muito interessante Escutar E aí a gente pensar No conceito Que é o conceito formal Que é o museu De território Que ele não se define Numa sede Ele é uma coisa Que abre Você não necessariamente Precisa ter um espaço físico Para definição Desse museu Então quando você tem Essa ideia Do espaço Como luz estrela Que extrapola Que avança Que ocupa a cidade Não só Se limita ao prédio É muito bonito Ver como que foi Um encontro mesmo Dessa chegada Da definição do museu Foi quase que uma consequência Da construção Do espaço Então acho que Tem que continuar Tem que seguir Esses caminhos E agora invadir a internet Pessoal só Não pode falar Pode falar Não é só porque Ouvindo todos vocês aqui Eu fico sempre Tentando resgatar Essa dimensão Acho que foi essencial Elisa Falar sobre essa ideia Da gente desconstruir Um pouco essa ideia Por trás do conceito De mediação Esse conceito Um pouco mais engessado Do estar em Triné Enfim De algo que De alguma forma Passaria a informação Para o outro A partir de sua visão E não como esse lugar Que constrói Conhecimento junto A partir dessa Intervivência E eu acho que Uma ideia Que está presente Na base da ideia Do museu comunitário Esse museu de território Que começa a se desenvolver A partir principalmente Dessa Surgimento Do que a gente Hoje chama De nova museologia Enfim A partir da década De 70 Não foi lembrada Que bem do início Mas é importante Lembrar que essa Museologia latino-americana E os museus latino-americanos Já são Essa experiência De produzir Espaços museológicos Ressignificados Mais biopotentes Nesse sentido Então eu acho que Até para puxar Um gancho Nessa pergunta Sobre a Como se aproximar Da cidade E interrelacionando Com essa questão Da mediação Eu penso Que a gente tem Que ir na base Do conceito Mesmo De eco-museu E museu de território Em pensar espaços Não para Alguma coisa Para o público Pensar ações culturais Não para Um público Para alguém Mas por e com Esse público Enfim Tentar integrá-lo A esse processo De construção E de produção Do conhecimento Eu acho que Isso é uma dimensão Que a gente não pode Perder de vista nunca Porque eu acho Que é isso que Atrai as pessoas A partir do momento Que elas Se sentem Não só representadas Mas se familiarizam Com aquela coisa E com aquele processo De construção Então eu acho Que essa ideia De evocar a presença Pensando aí Nesse aspecto Mais tradicional De um público De museu Mas que esse público Essas pessoas Enfim Que vivenciam Essa cidade Estiverem incluídas Nesse processo De criação De construção Conjunta e coletiva Acho que é importante Elisa falou Dessa questão Do comum Que carregamos O nome Então acho que Isso é importante Ser sempre Reforçado aqui Enfim Esse entendimento Dessa mediação Que O que me trouxe A mente Um pouco Dos escritos Da Lucrécia Da Alessio Ferraro Quando ela vai falar Da cidade Como dispositivo De mediação Em que ela justamente Vai buscar Essa quebra Esse entendimento Da mediação Como Um conceito Mais tradicional Mas essa ideia De De um espaço Que vai construir Memórias e narrativas Um pouco mais Contra-hegemônicas Essa ideia Da natureza Do processo Mesmo Ou seja Superar Essa ideia De interatividade Para ir Para um espaço Ao mesmo tempo Que influencia Essa pessoa Que o vivencia Também influenciado Por ela Enfim Que essas vivências Das pessoas Que chegam A uma estrela Também ajudam Ajudem a construir Esse espaço Então acho que É fundamental A gente não perder De vista Essa perspectiva Elisa Queria falar Eu queria comentar Até Pensando nisso Que o A Vanessa Usou a palavra Usuário E eu tenho Uma questão Em relação A isso também Porque eu acho Que no caso Todos somos Então Se a gente Tira Esses vocabulários Que a gente Tem o costume De colocar O espaço cultural É o espaço Feito para o público E isso Que acabou De dizer Desculpa Você é o Felipe É isso? Felipe Então Eu acho Que a gente Tem que pensar Isso Na verdade A princípio Que eu estava Comentando Sobre a espiral Centrípeta Dessa hora Que está acontecendo Agora De rever O que é O lugar De pensar Essa potência Que vocês têm aí De estar entre vocês Fazendo esse Diálogo Tem uma Uma possibilidade De encarar O momento Seguinte Que é esse Da abertura Do que Que reverbera Disso Então Vocês estão Agora Como os usuários Desse lugar Podendo experimentar Muitas coisas Podendo colocar Em prática Muitas Dos ensaios Que podem ser Feitos Com todos Que podem ser Produzidos Dessa forma Compartilhada Com quem Passar Pelo Luiz Estrela Eu não sei dizer Como aumentar O público Mas eu sei Que essa ação Que acolhe Já é Uma Uma liga Que vai Vai trazendo Mais gente Até vocês Não conseguirem Nem dar conta Tem que até Tomar cuidado Mas eu digo Assim Nesse sentido De que Por exemplo Em vez da biblioteca Ficar só Do lado De dentro Convidando As pessoas Para verem Para Sei lá Estudar Ler Ver o acervo De livros E tudo mais Vai lá Para a rua E coloca lá Até A Yasmin Falou Sobre isso Da coisa Lúdica Eu adoro Essa ideia Porque É isso Vai fazer Uma biblioteca Infantil Então Uma parte Disso Vai ser Livros De criança Com coisas Com atividades Possíveis A serem feitas Leva lá Um carrinho De feira De supermercado Que é Os livros Que estão lá À disposição Para poder O pessoal Que está na rua Ver Pegar para ler Eu já passei Por tantas cidades Que tem Essa coisa Das bibliotecas Disponibilizadas Em espaço Público Acho que vocês Já devem ter visto Isso Iniciativas Individuais Uma pessoa Na porta Da casa Que disponibiliza Lá uma Gaiolinha Sei lá Uma prateleira E põe lá Um monte De livros Tem a pracinha Aqui de Santa Tereza Santa Tereza Não, né Da floresta Que as pessoas Trocam livros Né Vocês já viram isso Os livros Ficam em cima Dos bancos Então Assim Essas Esses artifícios Que são Desse deslocamento Para fora Né Que não é só Por exemplo Vocês podem também Produzir projetos Que é Por exemplo O trabalho lá Da cozinha comum Gerou um tanto De vídeos E atividades Então vai lá E manda para o edital Do Palácio das Artes E vai lá Apresentar Esse negócio Que está o edital Aberto agora E mostra Uma das ações Ou algumas Das ações Que vocês Já têm Material Já trabalhado Já melhor Apresentado O zine Junto com isso Com aquilo E aí Vai Constituindo Uns projetos Que também Vocês podem ir Ocupando Outros lugares Da cidade Que eu acho Também Genial Foi Juliana Que falou Né Dessa ocupação De ir para outros lugares Né O próprio O próprio Luiz Estrela Pode Com o seu acervo Que já existe Que já tem Né Caldo É Ir para outros lugares E fazer Perdão Esses intercâmbios Que vocês comentaram Que foi O que o Foi no teatro Teve esse intercâmbio Com o povo lá De Fortaleza Então vai lá Para Fortaleza Eles vieram Para cá Agora Luiz Estrela Vai para lá E aí Mostra O que tem De produção E tudo Vai criando Essas Ah Pois é Aqui falaram Da biblioteca Na geladeira É maravilhoso Isso A biblioteca Na geladeira É incrível Ótima ideia Eu ia comentar Do Pierre Fonseca Que é artista plástico E que foi lá Para uma cidade Interior Que ganhou lá O edital E tudo mais Conseguiu Percebeu Que tinha um fusca Lá Abandonado Na praça Sei lá onde Foi lá E transformou Aquele fusca Em Biblioteca E aí Como é que faz A biblioteca Vai na casa As pessoas Eles têm livro Aí Né E eu participei De uma Da biblioteca Da origem Da biblioteca Lá do MAM De São Paulo Quando eu cheguei lá Como estagiária Para trabalhar Tinham Três estantes Nas três estantes Tinham Duas Prateleiras Que tinham livros A bibliotecária Começou a mandar Carta Para o mundo Todo Assim Cartas Pedindo doação De livro De biblioteca Mesmo De museu Então Essa coisa De constituir Também Um conceito Sobre o que Que você deseja Ter nessa biblioteca Né Acho que pode ter Alguns focos De interesse Eu acho que Começa pelos núcleos Né Vai ter Livro de permacultura Vai ter livro De teatro Vai ter livro De cozinha Vai ter livro É isso Vai ser esse O conceito É dar conta Do que já se produz aqui E aí Começar A pedir As pessoas Pedindo Assim Já vi Muita Coleção Acontecer assim A própria coleção Do Amir Lá Do livro De artista Que tem Na UFMG Que é Uma coleção Enorme Hoje em dia Ela começou Com esse pedido De doação Livro de artista Agora A biblioteca De livros de artista Dentro da biblioteca Da UFMG Virou um núcleo Super importante Lá Então são essas Iniciativas Que partem De coisas mínimas Assim Mas assim De movimentos Que não Não são tão Tão Sei lá Onerosos Talvez E que partem Do que você Já tem Né De material Eu acho Que é uma forma Bacana De De expansão Né E de Divulgação E de trazer Gente para o espaço Enfim É um pouco Por aí Que eu acho Que pode ser Bacana pensar Né Que Em todas as áreas Tem Uma dimensão Possível Disso Acontecer De um movimento De É Sair E de mostrar De Compartilhar Os projetos Que já estão Sendo feitos Né É um pouco Por aí Eu pensei E também O olhar Para dentro Né Que A gente Tem artistas Aqui Tem Enfim Pesquisadores Dentro do espaço Também Que pode usar Desse Espaço físico Aqui Biblioteca Para divulgar Igual o Ju Falou Né Tipo Nosso zine Nosso jornal E tal Eu adorei Já estou me sentindo Inspirada Já quero já Começar a trabalhar De novo Na biblioteca Estava esperando Só minha mãe Tomar a segunda dose Bacana demais Eu posso fazer Umas doações Também Em Paraty Tem uma Kombi Também Biblioteca Tem Eu fui lá Ano passado Antes da pandemia Já não sei mais Quando foi E Um moço Tipo assim Eu estava na praça Que é uma praça Inclusive Que eles tinham um evento Que se chamou Cupa Paraty Que é Pela prefeitura E tal E esse moço Tinha uma Kombi Que ele falou Que era uma Kombi Que ele viajava Ela parou de funcionar Ele estacionou Essa Kombi Na praça E agora É tipo uma livraria E aí Essa livraria Ele não compra os livros É as pessoas Moradores que doam pra ele E ele revende Então tipo assim Tem uns livros Tipo do mundo inteiro lá Sabe E ele revende Como se fosse um sebo E é muito legal Essa ideia Tipo Da biblioteca móvel Também Às vezes Esse negócio da geladeira Também Que teve aqui em BH Durante muito tempo Inclusive a geladeira Ele cozinha como Eu nunca tinha parado Pra pensar sobre isso Depois eu vou trocar Uma ideia com os meninos Mas enfim Conecta a restauração A biblioteca E a construção Todo mundo julga A Trupa Estrela Também Que tem as pessoas Que matam a GP Luscas Gonçalves A Elisa Que eles são tipo poetas E lançaram livros Já As Ines Então tipo assim Ai Tô inspirada É bom saber também Que tem essa Essa abertura Eu já fui aí Anos atrás Tentar fazer exposição Com os meus alunos Uma vez Só que tava ainda Na fase Que tava só o pátio Funcionando E não teve jeito Assim Por causa de agenda Não coube Com quem eu falei Na época Não rendeu Mas eu acho que assim Saber que o espaço Tá aberto Pra propostas Também é maravilhoso Talvez fazer Algum material gráfico Que fale disso E eu acho que tudo Pode virar trabalho Virar oficina Essa história Da parte gráfica Me toca Assim Mais especificamente Porque eu dou aula De artes gráficas Na Belas Artes E eu acabei montando Com uma turma De artes gráficas Aliás De artes gráficas Da pós-eduação Uma oficina De De experimentação gráfica Que a gente produziu lá Uma caixa Porque não Não tinha nenhuma Produção Que ficou do mesmo tamanho Então virou uma caixa Cada um fez Um zine Ou uma Uma publicação Mas todos tinham O desafio De usar Aquela banca De jornal Que tava Que fazia isso Na época Que era a banca Da arquitetura Que tinha Uma Uma máquina De xerox E a gente então Usava a máquina De xerox Pra fazer o trabalho E Deixou com ele Da banca Uma doação De um Alguns Alguns exemplares Dessa tiragem Que a gente fez Pra ele vender lá Então essas coisas Essa ideia Das trocas Também Eu achei muito Bacana De pensar Não só Pra essa Realidade Assim mais Sei lá De oficina De produção De Mesmo Das memórias Do prédio Do Luiz Estrela Mas eu pensei Nessa coisa Dessa moeda De troca Mesmo Serviços Que vocês Sabe Trocam Por coisas Eu fiquei pensando Que isso Pode ser Uma frente Bacana Criar a moeda Luiz Estrela Tem isso De criação De moeda Mas eu não sei Estou falando Assim meio Livremente Assim Selvagemmente Mas é uma ideia Que eu acho Que pode render Frutos pra vocês Nessas Porque eu tenho Um grande problema Que é esse Da manutenção Mesmo Eu acho Que a manutenção Pode acontecer Nessas trocas Também Sei lá Bom Enfim São muitas possibilidades Mas é muito trabalho Também E é tudo Bem complexo Oi Elisa Você falando isso Me traz muito Essa ideia Também Vender esse contexto Das artes visuais Por exemplo Que É sempre muito difícil Você conseguir um espaço Pra mostrar Pra juntar os trabalhos Então Num contexto Que a gente está Muito Dependente De editais De passar no edital Pra conseguir Ter um espaço Pra juntar Trabalhos Então acho muito legal Assim A gente conseguir Subverter Também Essa lógica Dos editais E trabalhar Com essa ideia De agenda Comum Que as pessoas Vão ocupando Essa agenda De uma forma Mais orgânica Assim Não tão Burocrática Também E nessas trocas Enfim Fico pensando nisso E Enfim Nossa Pensando em artes Gráficas Também Essas feiras Né Essas produções Laboratórias Se vocês tiverem Uma iniciativa De fazer Uma feira gráfica Luiz Estrela Eu tenho certeza Que vai ter Muita gente Querendo Participar E daí Ter uma troca Aí mesmo Vocês estão Oferecendo espaço Daí tem uma coisa Que vai ficar Pro Luiz Estrela Porque Essas feiras Gráficas Estão Bombando Pena que Estamos nesse momento Mas enfim Bombaram Até Tem bombado Tem dado Muito resultado Até o próprio Escola de Belas Artes A gente lá Na Semanária Que é um evento Das artes gráficas A gente conseguiu Fazer uma Feira gráfica Virtual Que teve uma Até teve venda Teve venda O povo Vendeu coisa Então Fazer Aí sim Estar na mediação Disso Essa mediação Pode ser rentável Nessas iniciativas Eu acho Que tem muita coisa Para ser feita E eu gosto muito Da ideia De exposição Também porque Eu tenho interesse Nesses espaços Que são menos Espaços Legitimados Assim Não tem menor Interesse Em fazer exposição Em lugar Em lugar Das artes Eu acho Que é muito Mais desafiador E interessante Quando você Vai Para um lugar Que tem mil ruídos Mil situações Que atravessam E é lá O diálogo Que você vai criar É lá Então É bem bacana O espaço Luiz Estrela Para mim É super rico Para isso Bom Nós já chegamos Aqui às 21 horas Então Como a gente Teve um silêncio E Não sei se eu fui Um pouco impaciente Com o silêncio Também Que ele É ok Né Momento de reflexão Mas Acho que a gente Pode ir puxando Né Para Para uma conclusão Deixar aberto Para todo mundo Terminar De dar uma fala Quem ainda Quem ainda Quiser se manifestar E agradecer Todo mundo A Elisa E todos nós Todos nós Que estamos aqui Foi muito inspirador Então é isso aí Deixo aberto Para a gente ir Chegando Num arremate Eu só queria agradecer Na verdade Também O convite Sempre É sempre muito bom Estar junto com vocês E traçar essas reflexões E assim Como uma mensagem final Eu só queria Assim É uma pena Que o pessoal Do Criar Cura Esteja aqui Para falar Sobre essa dimensão Da luta antimanicomial Enfim Com mais afim Porque eu acho Que assim A gente falou Sobre muitas coisas Aqui hoje Sobre esse processo De construção De um museu futuro Do que será Mas eu acho Que a gente não pode Perder de vista Também Essa nossa dimensão Da nossa materialidade Essa materialidade Que nos chama A uma responsabilidade A falar Sobre um período Da cidade Que são memórias Que a cidade Parece que não quer Que a gente conte Memórias incômodas Sobre a cidade Eu acho Que a gente não pode Perder esse horizonte Que inclusive A gente Que não diz Só sobre um passado Pessoal Acho que é importante A gente retomar Aqui Que essas violações De direitos Elas ainda Permanecem acontecendo Então enfim Acho que mais do que nunca O Estrela também É um espaço Para falar disso Ela fala dessas opressões Do passado E do presente E quem sabe Construir aí O futuro E que essas coisas Possam Cidar de uma forma E aí Um universo mais lúdico E utópico Um universo do possível Diferente Do que a gente tem hoje Eu acho que o Estrela É esse espaço Nessa cidade Um espaço privilegiado Para falar disso Potencializar essa luta Antimanicomial Enfim Eu acho que é um tema Que perpassa Meio que a essência Do espaço como um todo E a gente não pode Perder isso de vista De alguma forma Lu Gostaria só de colocar Aqui uma questão Quer dizer Colocar aqui O pessoal Que está assistindo A gente pelo Youtube Porque a Ana Até do Da Escola Comum Colocou Que nasceu O GT3 Da Rede de Educadores De Museus EMG E que está reunindo Para discutir Novas práticas Econômicas Culturais E colocando Para quem quiser Participar Seria importante Fazer parte Dessa discussão Quem se interessa Eu acho que vale a pena Pensar O que o Felipe Traz nessa fala Também Uma coisa Que a Elisa A gente já discutiu Outras vezes Que é o próprio Espaço de opressão Da estrutura física Do espaço Como as estrelas E que é um espaço Que tem uma construção O teto Você vai naqueles forões E pensar ali Que talvez Que construção é essa Que sujeitos São esses Que viviam lá E essa relação Então acho que Essa relação Com a arquitetura É muito importante Para a gente também Pensar essa história Dessa construção E um resgate Da memória E pensar Nesse não apagamento Mas depois eu lembro Eu tinha alguma outra questão Que eu gostaria de falar Mas eu esqueci Por um instante Mas eu falo Em outro momento Para eu relembrar E agradecer Todo Então antes Se eu não voltar a falar Gostaria de agradecer Todos e todas Gente É super legal Ah tá É um ponto Inclusive Muito importante Queria devolver Elisa Uma pergunta Eu acho Isso é bem Psicanalítico Então já que a gente Está falando Do criar cura Pelo menos Aqui a psicanálise Representando Nesse sentido É Devolver uma pergunta Para você Que você E aí Está engraçado Porque aí na sua fala Você fala assim Espaço Luiz Estrela E a gente E a gente Sempre lembrar Que a Isaça Como Luiz Estrela E Que você Tanto bate na tecla Que nos intrigou Né Lu E que foi uma das coisas Também que a gente Que você também Se instigou Em chamar Elisa E se perguntou O que é a questão Do comum Você pergunta muito Para a gente E o comum Onde que fica o comum O que é esse comum Vocês conseguiriam Localizar esse comum E eu Quando você veio Com essa pergunta Eu Talvez muito Psicanalítica E ligada também Às palavras Aí eu já pensei Poxa Espaço comum Luiz Estrela Então comum É o espaço E talvez um espaço Hoje Não mais físico Né E que espaço Que seria esse imaginário Que nos entrelaça Mas aí eu te Retorno a essa pergunta Para você Porque como que você São descomum Assim Você que está Um olhar De fora De dentro Eu sei também Que sua vida Seus sonhos Estão entrelaçados Aqui Mas Né Se você quiser Responder em outro momento Mas eu gostaria De saber Achei desafiador Não sei se eu sei Responder É Não Eu estou Inclusive Discutindo isso Muito A gente Até lá no leve Mesmo Na disciplina Que eu estou Dando Mas Uma coisa São duas coisas Que eu queria comentar Primeiro Esse comum Para mim Tem Tem Conexão Com O contexto Né Eu fico Com a vontade De Pensar Que o espaço Comum Luiz Estrela Ele 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 Não pode Deixar De pensar O entorno E de Abraçar Esse entorno Eu quando Passei Acho que eu Já comentei sobre isso Quando eu passei Pelo Espaço Que não existia Ainda Luiz Estrela Não tinha sido Ocupado E que eu Fiquei Animada A ocupar Eu fiquei pensando Nossa Esse lugar É incrível Tem um potencial Maravilhoso Que prédio Mais doido Legal Bacana Eu quero Fazer Um espaço Cultural Que foi O sonho Que eu falei Eu comentei Com vocês Que Assim Eu fiquei Super feliz Porque aconteceu Aconteceu Não por mim Mas aconteceu Então eu me sinto Realizada Por isso Na verdade Quando eu soube Dele A primeira coisa Que eu fiz Foi falar Com os Lavadores De carro Sabe O povo Que Que tá lá Na frente Cuidando de carro Lavando carro As panelinhas Pra entender O que que era Aquele espaço Né Eu fui Perguntar A eles E é isso Um pouco O que eu tô Querendo dizer Que esse comum Não pode só Dizer respeito A As pessoas Que estão Na área Né Na área Das artes Ou não Sei lá Que estão Conectadas Conosco Porque são Amigos Mas Mas tem que Tá dentro De uma lógica Eu acho De De encontro Com o lugar Onde ele Está Né Então Por isso Que eu Comentei Sobre isso Antes Eu acho Que esse Lugar Tem que Nascer Também Da vontade Não só De quem Tá ocupando O espaço Mas de quem Tá Nesse Entorno Então Fazer contato Com a padaria Tá lá Sabe Fazer pão Com o padeiro Da padaria Que tá lá Sei lá Na rua Do lado Ou Conectar Com Sei lá Quem Que faz Algum Ofício Que tá lá Por perto Pra poder Trazer Também Pra Pra dentro Né Pra Colocar Dentro Das questões Também Esse Entorno Né Eu acho Que faria Sentido Então Tudo isso Porque eu acho A comunidade Tem que se apropriar Do lugar Né Não é Assim Só o grupo Que tem interesse Naquele lugar Mas A comunidade Como um todo Né E aí A comunidade Com toda A sua diversidade Também E aí Eu acho Que uma coisa Que é Mesmo Um Caráter Talvez Um Traço De caráter Do espaço Com o Luiz Estrela É esse ativismo Né Então Quando o Felipe Fala De falar Sobre O histórico Desse prédio E com todas As mazelas E com as sombras Né Que você mesmo Falou Né Maria De revelar Um pouco Esse Esse lugar Sombrio Né Que tá aí Que é aí É esse lugar Mesmo Ele Ele Recobre Muitas Vivências Que foram Duras Pesadas Mas O lidar Com esse Com essas Experiências E com O que existe De memória Disso E o que é possível Demonstrar Através de imagem De vídeo De Dessa arqueologia Que é possível Fazer Nesse lugar Eu acho Que pode Ser também Uma grande Uma grande Missão Assim Pra O espaço Comum Existir Agora nunca mais Vou dizer Sem o comum É Pra que ele Reverbere E por todos Por todos os Poros Todas as Questões Que habitam Ele Porque não São só As questões Da beleza De todas As experiências Que são lindas Mas também Todas as coisas Que estão guardadas Lá De De problemas De Revelar Questões Históricas Que nos habitam Até hoje Como bem Falou O Felipe Então Talvez isso Seja uma Uma frente Importante A ser Atacada Vamos fazer Uma exposição Sobre isso E vamos Fazer As pessoas Viverem Também O esquisitíssimo É A esquisitíssima Experiência De estar Com aquele Aquela Aquela sensação Do corpo Dentro daquele Lugar escuro E o opressor E tudo mais Fazer a experiência Ser Vivenciada Né Porque eu acho Que isso também Ajuda A Emancipar As pessoas Desses lugares Dessas situações Dessas questões Que são Ainda Importantes E serem Lembradas Eu fiquei pensando Nisso Mas eu não sei Se eu respondi Tá Prometo Que eu vou Pensar mais Respeito Mas eu queria Agradecer A vocês Eu sei que está Todo mundo já Querendo Cestar E aí Mais uma vez Eu estou Super feliz De ter vindo De ter conversado Com vocês Eu sempre acho Que eu saio Mais enriquecida Do que quem Conversa comigo Então Para mim Assim Maravilhoso Poder Debater Essas questões E fazer A coisa Acontecer Essas transformações Acontecerem Cada um se sentir Com muita Tesão Onde fazer Esse lugar Poder respirar E se fazer Presente na cidade Enquanto Agora museu Então Eco-museu Eu acho Que é o único Eu não sei Se tem outros Talvez vocês saibam Melhor que eu Eu nunca ouvi falar De algum Eco-museu Em Belo Horizonte Tem Acho que não Então é um desafio Tanto Porque vocês Vão mostrar O que é isso E vão construir Esse projeto É um processo De criação Muito legal Parabéns Pelo trabalho Pelo projeto Estou junto Oi gente Aproveitando o gancho Da Elisa Eu queria falar Para o pessoal Inclusive Que está vendo A live Também Os guerreiros Que estão até o final Que o espaço Como o Luiz Estrela Ele também Precisa Dar a sua ajuda Para ele sobreviver E para isso A gente tem uma campanha De financiamento coletivo Aberta na Evoé E assim Qualquer 10 reais Ajuda a gente Tipo Se você quiser doar 100 reais A gente também aceita Se quiser doar 15 Também a gente aceita Mas é isso Tipo assim Tira do seu bolso Falar tipo assim Nossa Olha só que espaço maneiro Eu não estou bebendo cerveja Mesmo em barzinho Por que não doar para eles Porque a gente está usando Essa campanha de financiamento coletivo Para a gente conseguir pagar Nossas contas Para o espaço Sobreviver mesmo Tipo nessa pandemia Doida aí Que está no mundo Pandemia no mundo É meio redundante Mas enfim É isso Siga as nossas mídias Também Arroba Spaco Luiz Estrela No Instagram Espaço Como Luiz Estrela No Facebook E no YouTube Onde vocês estão vendo agora Então é isso Passei a falar de comunicação Aqui como sempre De praxe E divulguem Acho que é importante Ressaltar o que a Ju Falou ali Sobre os espaços De museu comunitário O Muquifo Foi lembrado Aqui Acho que a gente não pode Deixar De colocar público Porque às vezes A gente fica Nesse chat interno Aqui Não vai pro YouTube Então temos que falar Pra não ficar esse registro De que todo mundo Depois vão falar O Estrela falou Que não tem espaço comunitário Pela visão Espaço comunitário É a mesma coisa? É um museu De base comunitária Ele se desenvolve Dentro desses mesmos princípios Da nova museologia Do museu de território Enfim Esse é no aglomerado Da serra? É ele? Que é no aglomerado Da serra? Não? A serra é o lado Da favelinha Ah, pois é Ele fica Pertinho da barragem Santa Lúcia Foi uma comunidade Que foi Desalojada E aí o padre Mauro Ele fez Um movimento Na comunidade Pra cada um Deixar Uma memória Porque eles estavam Indo embora E cada um Deixar uma memória Então é um museu Quilomba e favela Eu acho que É essa nomenclatura Que eles se dão O museu de quilombos E favelas urbanas Enfim Lá era conhecido Como Morro do Papagaio Antigamente Que bom Adorei saber Eu vou deixar o convite Da cozinha comum Aqui A gente está Já Estava só ouvindo Vocês de longe Que a gente está fazendo Já os testes Para o pão Cozine Que a gente vai lançar Na quinta-feira Então vai ser Uma atividade híbrida Híbrida Nós vamos estar Trabalhando aqui No casarão E vamos convidar As pessoas A passarem A pegar seus pães Na quinta-feira O pão Cozine O lançamento E no sábado Para encerrar O festival Vai ter uma sopa Também Com projeção De imagens Uma sanfona Convite Da cozinha comum Com a escola comum Então já pegando O gancho De fazer No jabá Amanhã Eu estou curadora De Lorena Cháver Que vai ocupar O Instagram Com as fotos Do mutirão De 2018 2019 Eu vou confirmar Mas vai estar Na sinopse Tudo certinho 2018 Maria Obrigada Sábado Não Domingo Eu mesma Vou colocar As minhas fotos Do mutirão Desse ano E estamos Vou fazer Uma experimentação Colocar um pouquinho Desses traumas Para fora Ver como Que esse esquisito Bate E se vai bater Mas Enfim Estamos fazendo Várias programações Vai ter pedalada A gente vai sair Do espaço A gente vai passar Em algumas comunidades A gente está Recolhendo plantas Ainda dá tempo Vamos conversar Entre núcleos Vamos conversar Entre a gente Também Vamos chamar Outras pessoas E o momento É agora É um festival Né? E a gente vai fazendo Como pode Isso tudo acontecer Então espero Também que todo mundo Vai ajudando A divulgação E estando presente Eu estou muito triste Eu estou muito triste Porque eu não vou estar aqui Está viajando Eu já queria o pão E o zine Agora eu vou pedir Para guardar Pelo menos o zine Para mim Pode? A gente vai fazer Uma sessão especial De pão para o zine Está tudo Eu vou querer Porque essa semana Justamente Eu não estou em Belo Horizonte Uma droga Mas vou acompanhando Pelo Instagram Vou acompanhar A programação Sucesso Sucesso Então é isso aí Vamos encerrar Essa roda E lembrando Que o festival Ele é híbrido E que as atividades Que são presenciais A gente vai Ter todo um controle E respeito Às normas Hoje Nós estamos aqui Em quatro pessoas Está cada um Num ambiente Para poder tirar a máscara E assim que terminar A gente também Se recompõe aqui Seguindo as normas E as coisas Que vão estar Aqui dentro Que vão acontecer Aqui dentro A gente não vai ter Entrada de pessoas No casarão Assim público A gente vai trabalhar Em espaço aberto E seguimos aí Nessa luta E nesse desafio De nos mantermos Vivas Né Muito obrigada Aí para todo mundo Vou encerrar aqui No YouTube Obrigada demais